E aí galera mais um vídeo aí né comprei o peitoral de tração para agnes motoral para poder começar puxar um peso aí para iniciar vou estar usando pneu para facilitar a filmagem aí veio o amigo Pedrinho aí para dar moral para poder estar sobrando a água que eu tô atiçando ela para quem está fazendo esse ataque olá bom vim 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 vim... vem vim... VAM VIM VIM... Vem vim vim vim.... Obrigado.